Lajota o chão, ladrilho de cerâmica, fragmento de telha canal, aqui tem tudo aqui, mas foi saqueado isso aqui, tá? Olha só, faz aí, olha lá, tia sangue, deixa eu ver se consigo pegar aqui, tia sangue, parece um tia sangue. 19 de maio de 1688, na Capela da Soledade, onde a gente tá. Outro resíduo de casamento, olha, 1714, Capitão João Batista. Morre Motuapira, aqui na Siribu. Morre Motuapira